E aqui é o meu pombal de voo, pombal todo de madeira, certo? Esse putinho aqui é um pombal alto, fica mais ou menos um metro e meio do chão, quase dois metros de altura, todo na madeira. Olha aí, vou dar uma filmada por dentro para vocês terem noção, a altura aqui é. Como eu disse, os pombos ficam lá naquela chupanazinha lá, como eu mostrei, e o pombal fica aqui. Como é área muito aberta aqui na minha casa, os pombos vêm de lá, eu vejo dos dois lados onde eles estão vindo. Não tem como eles se esconderem de mim, vou filmar o pombal por dentro para vocês terem noção. A parte interna do pombal de voo, como eu disse, pombal todo de madeira, olha aí. Os pombos todos ansiosos aqui para ser soltos. Fazer aqui uma filmagem rápida, que eu estou com o pessoal chegando já já, tem que atender eles. Aqui é a parte dos machos, olha. Só para vocês terem noção aí, olha. Um bãozinho de nove metros, vendo? Dividido no meio para macho e fêmea, é todo na madeira, olha. Todo, 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 os pombos não tem contato com o chão, com a feze. E é isso aí, olha. E é isso aí, olha. E aí, olha. A CIDADE NO BRASIL